O que é isso? Eu acho difícil confiar em alguém que trabalhava para a Umbrella. Você soube, é? A Umbrella já era. Não precisa mais se preocupar com eles. Você não me respondeu. O que você quer aqui? Eu só quero o pai de espírito me redimir. Ou coisa do gênero. O que é isso? 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 Vamos lá. Muito bem. Como posso ajudar? Não vá acabar morrendo, hein? Vamos lá. 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 Tchau, gente. Obrigado. 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 Onde estáis? Onde estáis? Onde estáis? Onde estáis? Onde estáis? Onde estáis? Acho que temos companhia. O que vai querer fazer? Onde estáis? Onde estáis? Não é mais ele. Não é mais ele. Pode ser. Onde estáis? Onde estáis? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá trancada. Tchau. 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 Vamos lá. 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 O subsolo aqui é sagrado para o povo. É aqui que descobriram as plagas, viu? Preservadas em depósitos antigos de âmbar. Mas é claro. O subsolo aqui. Não vai pôr gente pra andar nisso, né? E tem outro jeito? Não vai pôr gente pra andar nisso. Não vai pôr gente pra andar nisso. Não vai pôr gente pra andar nisso. Isso deve acelerar um pouco o processo. Não acredito que eu tô fazendo isso. Bom, estamos com pressa, né? Ah, hein? Inclusive. O que foi agora? Tomara que goste de calafrios. Vamos sair do trilho! Vamos sair do trilho! Ciclina! Merda! Essas coisas vão se afrontar! Nós vamos sair do trilho! Não vai pôr gente pra não pôr gente pra não pôr gente pra não pôr gente! O que é isso? O que é isso? Merda! Essa coita vai te apontar! São eles! Cuidado! O que é que tem que se escapar? O que é que tem que se escapar? O que é que tem que se escapar? Lá frente! Batira nas tábuas! Não estou sentindo firmeza. Tomara que o caminho aguente. Na esquerda! Ei, o carrinho tá quase caindo! Merda! Essa coita vai te apontar! Batitos! Os podem matar! Os hunt! Os podem matar! O caminho tá todo acabado. Cuida melhor dele, tá? Não vai aguentar outro tranco É isso? Acho que não Acho que tá só começando Não vai aguentar 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 Não vai aguentar